Santa Catarina já iniciou as tratativas para receber investimentos de uma marca chinesa que domina o mercado mundial da moda. Uma empresa aqui de Blumenau, inclusive, já fechou parcerias e o Moisés Tucker tem informações para a gente agora. Contigo, Moisés. Olha, notícia boa para Blumenau, notícia boa para o Vale do Itajaí e também para o estado de Santa Catarina, até porque deve vir muito investimento aqui para a região e para todo o estado e todo o país. E essa parceria tem a ver com a empresa aqui que a gente está mostrando para vocês, a Coteminas Antigartex, aqui no bairro Garcia, na cidade de Blumenau, porque o contrato aí assinado entre as duas empresas inclui cerca de 2 mil confeccionistas da Coteminas vão passar a ser fornecedores da XIIN, com o objetivo aí de expandir o atendimento do mercado doméstico e também da América Latina, com planos de gerar cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos em três anos no Brasil, a XIIN já começou a contratar no país com mais de 100 vagas anunciadas num site de relacionamentos de negócios. Considerado, então, um dos maiores portais de compras internacionais da indústria da moda, a gigante chinesa pretende se tornar uma grande produtora local e, a partir da produção aqui no Brasil, expandir suas vendas na América Latina e também na América do Norte. A meta é usada. Até o final de 2026, a XIIN pretende que 85% das vendas do grupo em todo o continente americano aconteçam a partir da produção brasileira. Para alcançar, então, esse objetivo, a empresa anunciou um investimento de R$ 750 milhões no país, o que deve gerar cerca de 100 mil empregos de forma direta e indireta nos próximos três anos. Uma ótima notícia para o mercado têxtil aqui da região de Blumenau, até porque a cidade é referência, é um polo têxtil reconhecido em todo o país e, inclusive, em toda a América do Sul. E essa parceria entre essa gigante da moda chinesa, com certeza, vai trazer muitos investimentos e gerar muitos empregos aqui em toda a região. Eu volto com você aí no estúdio.